Agora a gente vai trazer uma informação que tem ligação direta, inclusive, com essa notícia que a gente acabou de tratar, porque no encontro entre os presidentes Lula e Joe Biden, um dos temas discutidos foi justamente o universo do trabalho, incluindo garantias aos trabalhadores de aplicativos. Esse tema é um dilema recorrente em vários países, só que no Brasil, o governo criou, inclusive, um grupo de trabalho para regular o trabalho de empregadores, motoristas e outros profissionais que atuam com a intermediação de plataformas digitais sem a necessidade de carteira assinada. O presidente Lula exaltou a força dos sindicatos para garantir o direito dos trabalhadores. A gente separou esse trecho, vamos acompanhar. Todas as pessoas que acreditam que sindicato fraco vai fazer com que o empresário ganhe mais, que o país fique melhor e está enganado. Não há democracia sem sindicato forte, porque o sindicato é efetivamente quem fala pelo trabalhador para tentar defender os seus direitos. No exterior existem diferentes formas de lidar com esse formato de trabalho, que vai desde modelos com garantias de alguns direitos, até sistemas sem qualquer mecanismo de seguridade social. Esse é um tema bom para a gente discutir com os nossos comentaristas. Vamos colocar todos na tela, por gentileza, vamos começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, presidente Lula, mais uma vez, dizendo que não há democracia sem sindicatos fortes. Mas nem todos pensam assim, Zé. É, em primeiro lugar, a democracia não se estabelece através de empresas. Eu considero que sindicatos fortes acontecem em democracia, sim. Existem alguns sindicatos em regimes fechados, mas que são dominados. Mas, principalmente, economia forte e economia aberta. O Lula deve ter falado sobre uma coisa muito estranha lá, que é a tal carteira de trabalho. Nem aqui no Brasil tem mais carteira de trabalho. Agora mudou o nome. Não é carteira de trabalho, mas um site. Ou seja, agora tudo isso é digitalizado. É um momento que não deve. É uma cabeça olhando para trás. Ninguém pode retroceder no tempo. Essa história de carteira assinada, de emprego formal, como tiveram nossos pais, alguns de nós, isso já está ultrapassado. Eu me refiro à regulamentação e o modelo de trabalho de antigamente e o de agora. Trabalho vai sempre existir. Haverá, sim, uma certa regulamentação. Mas a regulamentação maior é a regulamentação de mercado. E que muda, a gente vê principalmente na China. A China, a relação de trabalho, já está sendo modificada. Tanto é assim que está ficando mais cara a mão de obra na China e perdendo a competitividade em alguns setores. Antigamente era totalmente trabalho escravo, onde o trabalhador não tinha absolutamente nenhum direito de fala ou de opção. Então agora já está sendo modificado. O Lula tem uma experiência muito forte nessa relação de trabalho. Foi presidente de sindicato numa época muito conturbada. Na época em que os sindicatos tiveram que colocar ali o pé na porta e fortalecer categoria. E não era dinheiro de imposto sindical obrigatório, não. Era sindicatos disputados a tapa e a bala. Por isso que esse grupo do PT que saiu de sindicato entende a política como sindicato e faz a política agressiva dos sindicatos disputados ali a bala. Não tem que ser assim. O sindicato tem que ser espontâneo. Ele tem que existir. Mas ele tem que ser espontâneo, não obrigatório. E as categorias aqui tem que entender que precisam de representação ou não. O modelo de trabalho está mudando e como tudo muda, os sindicatos também. Os novos sindicatos terão que aparecer. Esse é um tema polêmico demais e eu estranho comparar as duas coisas. Nos Estados Unidos, o trabalho é desregulamentado totalmente. Existem sindicatos fortíssimos nos Estados Unidos que dominam áreas. Existem sindicatos que se impõem com várias, inclusive ameaças. Mas é totalmente diferente a garantia de trabalho lá e a garantia de trabalho aqui. Lá, férias não é assim. Licença maternidade não é também. Você paga o trabalhador por hora. Em alguns casos, quando ele terminou de trabalhar no dia, se paga ou por semana. Não tem essa relação. Agora, pergunta ao trabalhador brasileiro se ele quer trabalhar no modelo brasileiro ou no modelo americano. É só olhar os muros e ver o pessoal ali da região de governador Valadares como quer ir para os Estados Unidos e não ficar nesse modelo aqui de trabalho regulamentado do Brasil, que produz dois tipos de seres humanos, viu, Daniel? Que é um com carteira assinada, que tem todas as regras, e outro sem carteira assinada, que é o Deus dará. E ainda um ser super especial que é o servidor público, que esse tem tudo. Pois é, certa vez fui para Los Angeles há muitos anos, conheci uma filha de brasileira que tinha três empregos, ela devia ter uns 23 anos, tinha três empregos. Em cada emprego, ela trabalhava quatro horas. Trabalhava numa loja de roupas no shopping center, à noite numa chapelaria, numa discoteca. De manhã, a gente trabalhava num laboratório, enfim, algum centro de saúde. Ganhava super bem. Tinha uma SUV que, hoje, aqui no Brasil, só rico tem. Tinha uma vida muito boa, bem classe média nos Estados Unidos. Agora, Beraldo, ao final dessa reunião entre Biden e Lula, eles lançaram a parceria pelos direitos dos trabalhadores. Ações para debater condições dos trabalhadores, sobretudo nesses dois países. O que isso quer dizer exatamente? Será que Lula vendeu a Série T como um bom modelo? Olha, eu vou completar essa comparação que o Zé Maria fez, Cainiato. Estados Unidos não tem justiça trabalhista. Porque a pessoa trabalha, não recebe, ela vai à polícia, presta uma queixa contra a empresa. E aí a gente tem que olhar essa relação com o trabalhador, sobretudo das empresas estrangeiras no Brasil. Que empresas estrangeiras estão no Brasil já há muitos anos. A gente pega, sobretudo, as indústrias, que é de onde vem o próprio Lula. E a gente sabe que houve uma época onde as indústrias iam procurar mão de obra barata. Então, colocava a indústria aqui, pagava um pouco no salário e fazia a turma trabalhar feito um cavalo. E aí, obviamente, esses trabalhadores foram se organizando, a legislação foi dando espaço para que eles se organizassem e pudessem questionar, pudessem brigar. E aí a gente viu todos os movimentos da década de 80, sobretudo, que fizeram emergir lideranças como o próprio Lula. Essas empresas, elas meio que carregam uma culpa. E, sobretudo, porque hoje já não são mais empresas de dono. Você pega as grandes montadoras, as grandes multinacionais americanas e europeias, elas não têm mais dono, né? Tem ali um colegiado, tem os acionistas, o conselho e um colegiado de diretores que vai tomando decisões e que parecem carregar esta culpa. Parece que talvez pegue bem eles ficarem ali tratando de inflar benefícios e tal para poder repor essa culpa que essas empresas, de alguma forma, carregam. O que é uma grande bobagem, porque você não pode simplesmente transformar estas imensas estruturas corporativas numa máquina de benefícios. Quer dizer, você tem que ter ali um propósito de produzir, né? E ser remunerado, ter benefícios conforme o seu resultado para não deturpar a lógica do capitalismo. E o Brasil pega isso para tratar como se fosse a obrigação. Então, você tem sempre, a empresa tem sempre que ceder mais, porque o próprio Lula, ele ignora o fato de que temos uma legislação trabalhista. Quer dizer, por que o sindicato é essencial para fortalecer a democracia, para proteger o trabalhador? Temos uma legislação trabalhista extremamente rígida e temos uma justiça trabalhista. E mesmo assim, você precisa do sindicato? Quer dizer, é papo de maluco. E aí você vê o Biden, que é um democrata, um esquerdista, que já está ali, parece que sem entender muito o contexto da presidência da República, e vai embarcando nessa conversa fácil, que tem algum efeito eleitoral. Mas, na prática, é conversa de doido. Dantas, queria que você trouxesse sua avaliação acerca dessa reunião entre Lula e Joe Biden. Principais pontos, o que a gente pode esperar desse aparente alinhamento? Bom, primeiro, eu vou voltar naquilo que eu disse ontem. O Lula, se você pegar as agendas do Lula das últimas semanas, ele esteve no BRICS, na reunião de ampliação do BRICS, fez um discurso. Discurso antiimperialista contra os Estados Unidos, contra a dominação, uma nova ordem possível, uma nova ordem necessária, vamos nos aliar, vamos ampliar, vamos fazer o BRICS virar realmente o novo fórum de debate mundial. E aí, é aquela ampliação que a gente já sabe, né? Além de China, Rússia, que estão aumentando a sua influência aqui na América Latina, nós temos aí a ampliação do BRICS, para incluir a Argentina, Arábia Saudita, Irã, né? Só gente boa. Já falei aqui da estratégia que a Rússia tem de política externa aqui na América Latina, que tem como parceiros preferenciais Brasil, Venezuela e Nicarágua. Para vocês sentirem aí os parceiros que nós temos. E, naturalmente, o uso que a China faz disso, né? Na sua trajetória de alcançar a liderança, né? Como superpotência dominante. Aí, agora, essa semana mesmo, nós tivemos o Lula em Cuba, repetindo esse discurso. Aí, agora, o Lula está com o Biden e faz um outro discurso. Faz o discurso para os ouvidos do Biden, os ouvidos dos americanos, como fez ontem na ONU. Então, qual é o Lula aí? Que a gente precisa entender exatamente para onde o Lula quer levar o Brasil. Se vai para a China, se vai para os Estados Unidos, se vai para Cuba, se vai para onde vai. Porque não é possível, é preciso ter coerência no discurso. Nesse caso, o que falta é coerência. O que fica aparecendo é que é um discurso para cada público, como se tivesse em uma campanha. Então, para mim, essa conversa aí com o Biden, sobre regulação, esses trabalhadores de aplicativos, isso, na verdade, é muito mais para fortalecer o que está acontecendo internamente aqui, que é o governo tentando criar uma situação de proteção social. sob a, vamos dizer assim, esse slogan de proteção social, você ampliar a arrecadação, criar mecanismos para aumentar a arrecadação dessas plataformas digitais, desses aplicativos, dessas empresas que trabalham com mobilidade e tantas outras. E esse discurso para fora fica como se fosse uma sinalização para dentro. A gente já viu o que o próprio Zé Maria falou aqui, né? Olha, o mercado nos Estados Unidos é diferente. É desregulado, não é igual aqui, super regulado. Carteira de trabalho é uma coisa que não existe lá. Então, não faz realmente sentido nada disso. A gente precisa ver o que está por trás. A gente precisa desconstruir isso aí e enxergar o âmago da questão. O âmago é essa batalha que nós estamos vendo agora acontecer. Tem a ver com essa autorização de retorno da contribuição de sindical, do uso político, disso tudo. Essa relação promíscua que existe entre sindicatos e partidos políticos. Claro, na sua origem, os sindicatos tiveram a sua razão de ser, né? Você tem ali na trajetória, na própria história da humanidade, a revolução industrial, a necessidade, depois que os trabalhadores tivessem força, né? Para obter direitos dentro de uma relação que era uma relação bastante opressora. Aí você vem com todo o discurso da luta de classes, etc. Só que a gente evoluiu para um cenário em que há uma liberalização, na verdade. Hoje as pessoas querem trabalhar em três, quatro lugares, com aplicativos, etc. E não tem que dar satisfação para ninguém sobre isso. Não tem que pagar pedágio para ninguém. Não tem que se associar a sindicato algum. Então é esse choque que nós estamos vendo, um choque de mundos diferentes, um mundo que já não existe com um mundo que está começando a existir. Então, infelizmente, o Brasil, em vez de olhar para frente, está olhando para trás, está tentando resolver problemas novos com soluções antigas.